Eu vou começar esse vídeo fazendo uma declaração, é uma declaração pra você, Clube Atlético Paranaense. Que saudade que eu tava, mas que saudade. Dez dias sem jogo do Furacão deixa a gente maluco, deixa a gente pensando em cada coisa que a gente ficava pensando no Atlético, né? Aquela velha história, cabeça vazia, oficina do diabo, mas graças a Deus o Furacão tá de volta, graças a Deus a gente volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. A gente fala tanto de calendário, né? Ah, mas o calendário brasileiro é isso, ah, mas o calendário brasileiro é aquilo. Mas quando a gente fica muito tempo sem jogo, fica muito claro a falta que o Clube Atlético Paranaense faz nas nossas vidas. E jogo contra o Santos na Vila Belmiro, isso é um roteiro de pesadelo pro torcedor do Atlético, já que é um roteiro onde o torcedor do Atlético já viu muitas derrotas, né? Se brinca até da maldição da Vila Belmiro, mas um jogo que o Atlético opta por ir com boas peças do time principal, já que tem uma semana livre, já que vem de uma semana livre, vai ter mais alguns dias até o próximo jogo contra a Juventude. Então, algumas peças vão estar presentes. Outros desfalques, Pedro Henrique não joga, Abner não joga, Canóbio não joga. Tem uma oportunidade também pro Filipão ver alguns jogadores à disposição. Pedrinho suspenso, eu acho que esse é o update que a gente pode dar sobre as alternativas do Clube Atlético Paranaense. Eu vou trazer o campinho pra gente resenhar, porque como é um time meio modificado, a gente vai ter que entender alguns cenários, sabe? Então, tô botando o campinho aqui na tela pra gente trocar uma ideia. E a prévia da escalação, segundo a Munique Vilela, que é a jornalista mais competente na hora de descobrir essas escalações, é um absurdo o que a Munique Vilela faz, muito foda mesmo, o time deve ser esse, né? Bento, Kelvin, Matheus Felipe, Thiago Heleno e Nico, Fernandinho, Alex Santana, Vitinho, Teranjo, Vitor Bueno, como esse cara pelo lado direito, óbvio, você pode ter uma mudança tanto na lateral esquerda como no meio campo, como nessa ponta direita e o Vitor Roque no comando do ataque. Mas eu vou me basear nessa escalação. O que eu acredito que a gente vai ver com essa escalação? É uma escalação que, de certa forma, eu gosto. E vamos começar da defesa, da fase defensiva, né? Como o Atlético vai se portar no momento que não tiver a bola, como o Atlético vai se portar no momento que vai estar ali vendo o Santos atacando. Acho que não tem muito mistério, né? Você baixa o Fernandinho, baixa o Alex, baixa o Vitor Bueno para fazer uma ajuda que é o Kelvin. O Kelvin vem para esse corredor interno, o Nico vem para esse corredor interno, o Vitinho baixa, o Vitor Roque fica aqui à frente com o Teranjo. Então, acho que não tem muito o que fugir. O Atlético já é um time que marca nesse cenário. Muita atenção para os volantes laterais do Santos, que são jogadores muito participativos, né? A gente já sofreu isso no jogo da baixada, quando o Camacho baixava junto aos zagueiros, conseguia atrair nossa primeira linha de pressão. Então, era basicamente isso aqui. Você tinha três zagueiros, três zagueiros aqui, pá, e a linha de pressão do Atlético não funcionava, porque quando o Camacho baixava, ficava muito fácil para os jogadores do Santos ocupar essas costas dessa primeira linha de marcação do Atlético. Então, algo para a gente ficar atento, sempre estar compacto, sempre estar correndo junto, né? Acho que é algo muito importante no futebol, estar correndo junto, estar buscando, sempre estar muito próximo, sabe? Então, Teranjo e Vitor Roque, eles precisam ficar ligados nisso. Não adianta a gente pressionar lá em cima. O Atlético é um time que marca em bloco médio, o Atlético é um time que marca em bloco baixo. A gente deve ter um Ângelo caindo por esse lado esquerdo, mas se movimentando muito, flutuando muito. Cuidado com o Ângelo, o Thiago Heleno deve ficar nesse mano a mano com o Marcos Leonardo, o Luan deve buscar entre linha, então acredito que o Alex Santana em algum momento seja até esse volante mais recuado do que o próprio Fernandinho. E cuidado com os lados do campo, né? O Santos tem dois laterais, o Nata Santos, que era para estar aqui, e o Felipe Jonathan, que são laterais que apoiam bastante. Então os pontos vão ter que ter essa responsabilidade de marcar os laterais do Santos. O Nata Santos é um cara que apoia realmente constantemente. Agora vamos falar do Atlético atacando, que eu acho que é onde vão surgir as maiores dúvidas. Vitor Roque aqui no centro do ataque. Gente, eu estou fazendo um apelo antes da gente falar de maneira mais geral, mas pô, não vamos ficar dando o bico para frente sem pensar, cara. A zaga do Santos é física pra cacete com o Bauerman e com o Michael. Não vamos ficar forçando o jogo com esses dois jogadores sem ter, assim, o mínimo de cuidado com o Vitor Roque. Vitor Roque precisa dessa bola por baixo. Vitor Roque não tem nem capacidade física de ganhar de Bauerman e de Michael pelo alto. Então, assim, é o primeiro alerta que eu faço antes de falar o resto, senão vocês vão falar que eu sou chato. Mas aí o Vitinho bem aberto por um lado, o Vitor Bueno, imagino que vai vir um pouquinho mais pra dentro pra ajudar o Terence como segundo meia. Kelvin bem aberto pelo outro. Terence mais ou menos por aqui. Fernandinho, Alex, ou Alex e Fernandinho, acho que o Fernandinho vai cair mais pela direita. Alex e Fernandinho tentando romper essa barreira. O Nico como zagueiro que fica mais. Matheus Felipe aberto por aqui. Thiago Heleno por aqui. Acho que o Atlético vai atacar dessa maneira. Curiosamente, o modelo ofensivo que o Tite optou pra Brasil e Ghana, né? Então, assim, amplitude com o Vitinho e Kelvin. Você tem profundidade dos dois lados. Você tem velocidade dos dois lados pra chegar até o fundo em ambas as situações. E você vai ter sempre um apoio importante que, no caso, são esses dois meios, né? Terence e Vitor Bueno. Acho que o Vitor Bueno vai auxiliar bastante o Terence, porque na hora que o Terence fosse aproximado do Vitor Roque como segundo atacante, você tem um cara pra fazer essa função de meia. Tem três jogadores no meio-campo com boa qualidade, né? Os dois volantes não são aqueles volantes brucutus. São volantes também que ajudam na construção. Fernandinho, pô, não precisa nem falar. E o Alex Santana, ele também tem essa capacidade de infiltrar. O Alex também tem essa capacidade de chegar no ataque. Eu queria ver até mais do Alex Santana batendo de média, longa distância, sabe? Não acho que o Alex seja um cara que vem deixando claro uma das suas principais características e eu incentivaria ele a fazer mais, mais e mais. É importante a gente entender que nesse cenário, se a gente conseguir atacar com quatro por dentro, a gente vai ter uma certa vantagem numérica, pelo menos uma vantagem física, porque o meio-campo do Santos que tem Zanocelo, que tem Sanches, que tem Camacho, que tem Luan, é um meio-campo lento, é um meio-campo de pouca intensidade. Então, é no meio-campo que eu acredito que o Atlético tem muita chance de vencer esse jogo, na imposição, na hora de chegar na frente de uma dividida, de ir recuperando bola rápido, sabe? Não adianta pro Atlético ficar vendo esse meio-campo tocar bola, que é o cenário que esse meio-campo se sente mais confortável. Esse meio-campo, ele tem que se sentir pressionado, tem que se sentir agredido, porque nas divididas, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Como você tem o Nico na lateral esquerda, é um perfil diferente de Abner e de Pedrinho, eu acredito numa saída de três, em muitos momentos uma saída mais apoiada com o Kelvin descendo, mas como o Kelvin vai ser esse cara mais aberto, eu acredito que essa saída de três pode ser interessante. Até pensando nessa bola em diagonal, o Nico invertendo pro Kelvin, o Matheus Felipe buscando o Vitinho lá do outro lado, eu acho que o Filipão, ele deixa um recado muito claro com essa escalação do Vitinho. Vitinho é o meu titular e, assim, como titular, eu acredito que o Vitinho ele pode entregar mais, ele pode oferecer mais ao jogo do Atlético, não que ele venha jogando mal, não acredito nisso, mas é um Vitinho que tinha um lado decisivo muito forte e ele acabou deixando de lado um pouquinho. Isso, acho que tá jogando um pouquinho mais próximo do Terence, pode fazer bem pra ele, tem alguém ali pra dialogar, tem alguém pra botar ele ali em boa condição, mas como você vai ter o Nico protegendo, imagino muito o Vitinho num contra um, indo ao fundo, tentando criar um problema na vida do Nathan Santos, onde você tem o Terence titular também, flutuando entre esse meio campo na hora de construir, mas também é um cara que chega muito forte na hora de atacar o espaço, como o Filipão gosta de falar, na hora de chegar numa zona de finalização, onde ele é muito bom, é o primeiro jogador da temporada do Atlético a superar a marca de 20 participações em gols, já são 21 participações em gol do Terence na temporada, e isso tudo ao lado do Vitor Roque, que é um cara que traz talento, um cara que traz muita qualidade pro ataque do Atlético pra quando essa bola chegar, alguém saber o que fazer com essa bola, o Atlético não desperdiçar, sabe? Como eu falei, o Santos vem com alguns desfalques importantes, mas acho a defesa do Santos bem sólida, com o João Paulo, Nathan, Bau, irmã Michael e o Felipe Jonathan, então é algo pra gente tomar cuidado, mas acho que o ponto fraco tá realmente ali no meio, na frente o Santos vai ter muito talento com o Ângelo, vai ter muito talento com o Marcos Leonardo, Thiago Heleno principalmente nesse confronto contra o Marcos Leonardo vai ter que ficar muito atento, é um Santos que não vende um aproveitamento muito bom na Vila Belmiro, apenas 56% de aproveitamento como mandante, o Santos que em temporadas passadas chegou a bater, sei lá, 85% de aproveitamento, então é o momento pra gente conseguir essa vitória pelo Campeonato Brasileiro, um estádio que já deu muita dor de cabeça pra gente, mas sinto como como um jogo, como uma oportunidade pro Atlético mudar um pouquinho esse cenário, óbvio, a gente precisa falar do lado mental, o Atlético precisa tá concentrado, o Atlético precisa tá focado, torcer pra aquela coletiva do Filipão ter surtido efeito, valeu rapaziada, tamo junto, é nóis! Tchau! Tchau!